Existem as presenças dos deputados Zé Reis, deputado Carlos Soares, e mais a distância... Vem cá, quem é que está na comissão? Deputado... Deputado João Leite, deputado Eli Grilo, delegado Eli Grilo, e mais... Dorgal Andrada, não está aqui mostrando a distância, mas deve estar presente. Já falei. Bom, a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos aqui suspender por tempo indeterminado para entendimentos e algumas correções ainda que estão faltando e, portanto, estão suspensos nossos trabalhos. A inversão da pauta, para que seja apreciado, em último lugar, o PL 1088, barra 2019. Vou colocar o requerimento em votação. Antes, eu queria dizer que não foi registrado, não foi dito que a deputada Laura Serrano estava presente no primeiro momento. Agora, nós estamos retificando e falando e revendo, né? Ela está presente desde o primeiro momento aqui. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento. Como voto... Você tem que apresentar o requerimento, já leu. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Braulio Brás, está presente? Não está à distância. Ulisses Gomes. Zé Reis. Como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Voto sim. Laura Serrano. Como vota? Voto sim, presidente. Voto sim. Deputado Dorgal Andrada. Com a palavra Dorgal Andrada para emitir o seu voto. Voto sim, senhor presidente. Pois não. Voto sim. Deputado Elita Cano também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Agora nós vamos apreciar o projeto de lei 908-2019. Acrescento o parágrafo 2º ao artigo 57 da lei 14-184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Foi solicitado o prazo regimental, foi concedido, e agora... Foi concedida vista. E agora nós vamos continuar... Continua a discussão. Tem algum deputado que queira fazer uma discussão? Não havendo, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Não, porque tem um requerimento de adiamento. Ah, então. Sobre a mesa, tem aqui um requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 267 do Regimento Interno, adiamento da votação do projeto de lei 908-2019, do deputado doutor Paulo. Vamos colocar, então, em votação o requerimento. O deputado que subscreve aqui, que solicita, que fez o requerimento, é o deputado Zé Reis. Então, em votação o requerimento. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás, não sei se já fez contato. Por enquanto, não. Deputado Ulisses Gomes, também não. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Agradecer a minha votação. Deputada Lauro Serrano, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Dorgão Andrada. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Elita Quinto, vota sim também. Portanto, está aprovado o requerimento de retirada de pauta do projeto. A seguir, vamos para apreciar esse aqui. O projeto de lei 736-2019. Dispõe sobre medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado. O autor é o deputado Cássio Soares. O relator é o deputado Elita Quinto, que vos fala. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado. Aprovado em primeiro turno, na forma original, o projeto retorna agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A fundamentação, a proposição em exame estabelece, em síntese, diretrizes para o enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado de Minas Gerais, de forma a garantir o acesso a serviços públicos essenciais prestados pelas administrações municipais. Para tanto, segundo o projeto, enquanto houver atraso dos repasses constitucionais, atraso dos repasses constitucionais pelo Estado aos municípios, as empresas públicos estaduais e sociedades de economia mista disporão de políticas e condições diferenciadas para o pagamento de dívidas contraídas pelas prefeituras, de forma a garantir a regular prestação dos serviços públicos. Assim, na ocorrência dos referidos atrasos, as medidas mencionadas visarão a impossibilitar a suspensão dos atendimentos aos municípios pelas empresas públicos estaduais e sociedades de economia mista, controlada pelo Estado de Minas Gerais, em razão da falta de pagamento pelos serviços por elas prestados. Durante a tramitação no primeiro turno, destacamos que o projeto, em sua forma original, não implica despesas ao erário, uma vez que estabelece políticas diferenciadas para as empresas estaduais prestadoras de serviços públicos, no intuito de manter a prestação regular de seu atendimento aos municípios, para os quais os repasses constitucionais devidos pelo Estado estiverem atrasados. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 736 bados em 2019, no segundo turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Carlos Soares? Eu voto pela aprovação com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Braulo Brás, não sei se está em contato já, talvez, não. Ulisses Gomes, da mesma forma. Deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência? Deputado Zé Reis, vota sim, de acordo com o relator, presidente. Muito obrigado. Deputado Laura Serrano, como vota a vossa excelência? Voto não, presidente. Deputado Dorgão Andrada, como vota? Seu presidente, voto sim, com o relator, senhor presidente. Pois não. Deputado Elitaco também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer com o voto contrário da deputada Laura Serrano. Para declaração de voto, presidente? Pois não. A palavra, deputada Laura Serrano, para declaração de voto. Eu queria esclarecer aqui, presidente, colegas deputados, que eu não sou, de forma nenhuma, contrária ao mérito da proposição, que é justamente em situação de calamidades, crise, como a gente vive hoje no contexto da pandemia, haver mecanismos que possam facilitar, de alguma forma, para os usuários dos serviços essenciais. E aqui a gente está falando daqueles que são atendidos pelas estatais, por exemplo, no saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, ou mesmo outros serviços. No entanto, o entendimento que eu tenho é que essas estatais, como foi citado, inclusive empresas de economia mista, muitas vezes, até por terem ações em Bolsa, elas são reguladas pelas agências reguladoras, é o que a legislação prevê, e é importante que o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços se mantenha. Portanto, é fundamental que haja um recálculo de tarifas que permita a concessão desses benefícios para os usuários mais carentes, nesses momentos de crise, e, portanto, isso deve ser feito, como a legislação prevê, pelas agências reguladoras. Então, só queria, na minha declaração de voto aqui, presidente, esclarecer isso, que eu não sou contra, inclusive, fico muito satisfeita de ver que o governo de Minas, através da agência reguladora, no caso, por exemplo, de saneamento, a agência reguladora de abastecimento de água e desgotamento sanitário, a ARSAI, de fato, viabilizou uma série de benefícios nesse sentido, para garantir que as pessoas que, às vezes, nesse momento de crise, de pandemia, não tenham condições de pagar suas faturas, também não tenham os serviços cortados, não deixe de ser prestado o serviço, condições que facilitam o pagamento. Minha ressalva é só no que tange a essa questão, de que isso deve ser feito através de um recálculo tarifário e, portanto, compete às agências reguladoras. Obrigada, presidente. Portanto, tem mais algum deputado queira declarar voto? Não havendo, vamos apreciar, então, o projeto de lei número 1827-2015, primeiro turno. Estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado. O autor é o deputado João Vítio Xavier, o relator é o excelentíssimo deputado Zé Reis. Pergunta se está em condições? Em condições, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1827-2015, de autoria do deputado João Vítio Xavier. A proposição em epígrafe estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber o parecer quanto os aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, ambos do regimento interno. O projeto em tela estabelece que a declaração de próprio punho do interessado, no âmbito do Estado, supre a exigência de comprovante de residência. Prevê também que a citada declaração deverá conter a exigência de ciência do interessado de que a falsidade da informação implicará consequências jurídicas previstas na legislação pertinente. Por sua vez, o artigo 2º determina que, em caso de recusa da declaração, o infrator estará sujeito às penalidades de advertência no valor de 500 ufenques, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, que, em último caso, de reincidência. Conforme o autor, o projeto busca desburocratizar o procedimento de comprovação de residência, facilitando a vida do cidadão, desacreditado pela burocracia oficial e pela iniciativa privada em caso de falta de conta de seu nome. A declaração do próprio punho por interessado suprirá a tal exigência de comprovante de residência. Nesse turno, senhor presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte considerou a proposta meritória e oportuna, uma vez que visa salvaguardar os interesses dos consumidores mineiros. Ademais, a utilização de declaração de próprio punho pelo interessado em substituição ao comprovante de residência facilita a vida do consumidor em relação aos prestadores de serviços. Inclusive, serviços públicos delegados à iniciativa privada, como telefonia, internet, entre outros. Não obstante, com o intuito de aprimorá-la, apresentou o substitutivo número 1, em que, em síntese, diz a. Mantenha a intenção original do projeto quanto à premissa de que a declaração do próprio punho suprir, no Estado, a exigência de comprovante de residência. b. Determine que recusa de recebimento de avaliação do referido declaração em relações consumiristas sujeitará ao infrator a multa prevista no artigo 56.1. do Código de Defesa do Consumidor. No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise da repercussão morçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implantação da medida da proposta não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, nem gera aumento de despesas ou erário. Sendo assim, não há impedimento ao prosseguimento da tramitação desta Casa no projeto sobre o júdice. Em ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1827-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. É o que temos, presidente. Nós agradecemos a relatoria do deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão o parecer. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Ká Soares? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás? Não está presente. Deputado Luiz Gomes? Também não. Deputado Zé Reis? Como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Deputada Laura Serrano? Como vota? Voto sim. Deputado Dorgal Andrada? Como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Elita Arquino? Também vota sim. Então, está aprovado o parecer. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos. E logo em seguida, quando for possível, nós vamos reiniciar o nosso trabalho. Por enquanto, estão suspensos os nossos trabalhos, por tempo indeterminado. Estou à distância, mas ele afirmou que estava chegando lá. Porque agora mesmo ele estava ligado no outro projeto lá. Certo? Então, estão suspensos por alguns minutos os nossos trabalhos. Pepe Paulo, Minas Gerais. Autor é o deputado, ex-deputado, Felipe Artier. O relator é o deputado Dorgal Andrada. E a quem nós perguntamos se ele tem condições de ler seu parecer. Estamos em plena condição de ler o parecer, senhor presidente. Muito bem, deputado. Com a palavra o deputado Dorgal Andrada. Muito obrigado, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2770 de 2015. Comissão de Utilização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Felipe Artier. A proposição em epígraça, desarquivada por solicitação do deputado Sargento Rodrigues, pretende instituir o programa estadual de popularização à acessão informática. A comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para a demissão de desaparecer sobre a matéria que foi encaminhada à comissão seguinte, Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido do autor. Não está ótimo. Arquivada na legislatura passada e desarquivada nessa. O projeto seguiu na comissão de mérito, que opinou por sua rejeição. Vem agora a proposição dessa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 6.7, Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame pretende criar o programa estadual de popularização e acesso à informática, que tem como objetivo expandir o acesso à informação, à informática e à internet. Determina, entre outras medidas, que deverão ser abertas à população gratuitamente os laboratórios de informática existentes das escolas estaduais de ensino fundamental e médio do Estado. Devendo os computadores contar com acesso à internet, programas básicos de produção de textos, edição de imagens e vídeo, bem como com equipamentos de impressão de documentos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em sua análise de mérito, identificou vários aspectos desfavoráveis à proposição. Destacou a comissão que, ao instituir o programa governamental, a proposição invade e iniciativa típica do Poder Executivo. Formulação e conteúdo do projeto não refletem a dinamicidade característica das tecnologias de informação e comunicação. As ações de inclusão digital devem ser planejadas, tendo-se em conta os perfis de usuários, o local da oferta dos serviços, e a dinâmica própria da área e outras variáveis em sintonia com as evidências estatísticas oferecidas pelas pesquisas sobre o tema e também à luz das políticas em vigor, para que o custo-benefício dos programas possam ser utilizados. Outro aspecto considerado de suma importância pela Comissão de Mérito é que se pretende criar uma imposição à escola que extrapola as suas finalidades essenciais. Nesse sentido, considero que as tecnologias de informação e comunicação nas escolas deveriam ser efetivamente utilizadas na área pedagógica em benefício dos alunos, o que é a prioridade da política educacional. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, entendemos que o projeto cria despesas para o erário ao autorizar a instalação de laboratórios de informática e a aquisição de computadores onde forem necessários. A manutenção dessas instalações e desenvolvimento do sistema de cadastro, a contratação de pessoal e a realização de curso de capacitação. Nesse sentido, a proposição de estudo incorre no caso previsto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101.2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A saber, artigo 16, a criação e expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. A declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Como se denota o dispositivo citado, o ato que acarrete aumento da despesa deverá ser acompanhado de documentação que visa identificar o impacto previsto sobre as contas públicas e garantir sua adequação às leis instrumentárias vigentes em sintonia com o princípio de responsabilidade na gestão fiscal instituídas pela LRF. Tal documentação, entretanto, não consta no projeto de lei e análise, razão pela qual entendemos que ele não pode prosperar nesta casa. Vai lembrar que o artigo 15 da LRF estabelece que serão considerados não autorizados e irregulares adesivos ao patrimônio público a geração de despesas com assunção de obrigação que não atendam o dispositivo nos artigos 16 e 17. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 2770, 2770 e 2015. Sala das Comissões, 12 de julho de 2021. Dorgal Andrada, relatoso. Muito obrigado, Dorgal Andrada. Agora nós vamos abrir a discussão. Em discussão, o parecer do deputado Dorgal Andrada. Como não há deputado que se manifeste para discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer de V. Exª. Vamos pela votação nominal. O deputado Elitacrino vota pela rejeição. Com o relator. O deputado Cás Soares, como vota a V. Exª. Sr. Presidente, eu acompanho o relator. Voto pela rejeição. Deputado Sávio Sousa Cruz, substituindo o deputado Braulio Brás. Como vota a V. Exª. Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Dorgal Andrada, como vota a V. Exª. Sr. Presidente, eu acompanho a minha relatoria. Pois não, muito obrigado. Deputada Laura Serrano, como vota. Presidente, eu voto acompanhando o relator. Pois não. Deputado Ulisses Gomes, como vota a V. Exª. Sim, presidente. Sim. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 2777, o parecer do projeto de lei de 2015, do ex-deputado Dorgal Andrada. Sim, é o parecer. Está aprovado. Está certo. Então, está aprovado por unanimidade. E, a seguir, vamos apreciar o projeto de lei. Projeto de lei número 350, barra 2019, para primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho, teste do olhinho. Em crianças recém-nascidas no Estado. Autor, deputado Gustavo Valadares. Relator, deputada Laura Serrano. Aqui eu pergunto se tem condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Sim. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Muito prazer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 350, de 2019, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria do deputado Gustavo Valadares. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do teste do reflexo vermelho, teste do olhinho em crianças recém-nascidas no Estado. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 na Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o progesto a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e estudo tem por objetivo estabelecer a obrigatoriedade da realização gratuita do exame ocular denominado teste do reflexo vermelho, TRV, em recém-nascidos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que, no que concerne a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo. No entanto, ponderou também que já vigora, no âmbito da legislação de Minas Gerais, a Lei nº 16.672, de 2007, que trata da obrigatoriedade da realização do exame do reflexo vermelho em crianças recém-nascidas. Não há, portanto, na proposição, dispositivos que inovam o mundo jurídico e mereçam prosperar, ressalvada a própria exigência da realização gratuita do exame. Nesse sentido, apresentou o substitutivo nº 1, de modo a incorporar a legislação vigente à exigência de gratuidade. No tocante ao mérito, a Comissão de Saúde considerou que o TRV, ou teste do olhinho, é um teste simples que deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida da criança, com o fim de detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma, congênito e outros problemas. Trata-se, portanto, de um exame de triagem que integra o exame clínico do recém-nascido e é normalmente realizado pelo médico pediatra, antes da alta do neonato na maternidade ao hospital. Dessa forma, considerou a proposição meritória na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Naquilo que compete a esta Comissão analisar, ressalta-se que a realização do TREP já é obrigatória no Estado de Minas Gerais, por força da Lei nº 16.672, de 2007. Considerando que o atendimento na rede hospitalar pública estadual é realizado de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, Dentre as quais se inclui o atendimento universal e gratuito, entendemos que a proposição não traz nenhuma inovação para a rede estadual de hospitais e maternidades. A proposição, portanto, não gera despesa para o erário, de modo que não foram identificados óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento de sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 350, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos colocar, então, em votação o parecer. Deputado Elita Arquim, vota sim ao parecer. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Acompanho a relatora, senhor presidente. Deputado Sávio Souza Cruz, como vota? Deputado Sávio Souza Cruz. Está sem contato. Deputado Dorgão Andrada, como vota a vossa excelência? Presidente, consegui restabelecer aqui, também acompanho a relatora, presidente. Pois não. Deputado Sávio Souza Cruz, acompanho o relatora, votou dessa forma. Dorgão Andrada, como vota a vossa excelência? Dorgão está sem contato. Deputada Laura Serrano, como vota? Voto sim, presidente. Voto sim. Deputado Ulisses Gomes? Sim, com relator, presidente. Portanto, está aprovado o parecer ao projeto de lei 350-2015, o parecer ao projeto de lei. Seguir, vamos agora analisar o projeto de lei número 1088-2019 para segundo turno, altera a lei 23.081, de 10 de agosto de 2018 e da Altas Providências. O autor é o deputado professor Clayton. E o relator é o deputado, Elita Arquínio, e vou a seguir ler o parecer. Não há necessidade, porque nós vamos distribuir o parecer, determino, então, que distribua o parecer para os deputados. Para o avulso para a posterior votação, né? Para a posterior votação. Então, está determinada a distribuição do avulso. Cumprido, né? Sobre a mesa, requerimentos. Mãe, mantém 32 de dezembro. Não, mantém 32 de dezembro. Está zoado. Obrigado. Está assistindo a 22 ou... É até 30 ou... É até 30 ou... É... 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 Sobre a mesa, o requerimento do deputado Sávio Souza Cruz e professor Cleito e Beatriz Siqueiro. São três. A deputada e os deputados que estes se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energete de Minas Gerais, CEMIG, à Governadoria do Estado e à Comissão de Valores Imobiliários, em São Paulo, pedido de providências para que se abstenham de promover a venda de ativos da Taesa, até a conclusão dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos colocar, então, esse requerimento assinado pelo deputado professor Cleito, deputada Beatriz Siqueira e deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, o parecer, o requerimento, né, deputado Delitaquino, vota sim ao requerimento. Deputado Carlos Soares, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Deputado Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência? Dorgal, craio, não tem contato mais. Deputado Sávio Souza Cruz, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Laura Serrano, como vota a vossa excelência? Voto contra, presidente. Voto contra. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Sim, presidente. Portanto, então, está aprovado o requerimento com voto contrário da deputada Laura Serrano. Acabou? Fala para ela que é um acordo com o João. Tem alguma coisa? Não, tem não. Eu indago ao senhor deputado, deputado Laura Serrano, se tem alguma matéria a ser tratada nessa fase. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradecendo mais uma vez a todos. Obrigado. 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 Obrigado.